Peguei o cavaco aqui do meu amigo Vladimir Polosky. Esse tem o tampo de aberto alemão, corpo de cedro, caixa de oito todo filetado, um filé, escala jacarandá, braço de cedro, tarraxas cromadas blindadas e já vem captado, viu? E é o pipoca esse captador. Vou fazer um sonzinho aqui, um médio grave pra vocês sacarem. Se liga aí, ele tem um balanço legal também pra quem gosta de tocar churro. Legenda por Sônia Ruberti